Sabe o que eu queria agora? Sarei e chegava fora E não me dissesse nada Não me perguntasse nada Que me oferecesse um fogo Um ombro Que desagasse todo Desenvolvido Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu queria agora? Meu amor Corado interior O reino interior E por que se agridem Sem um amplo abismo Se debatem, se combatem Pensei em saber Meu amor Deixa eu chorar até dançar Me leve pra qualquer lugar Onde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero água Pra beber Me deixa aqui Pode sair Onde Deus Onde possa me ouvir Onde possa me ouvir Onde Deus possa me ouvir Onde possa me ouvir Onde não será Tenho que ficar A sua luz Tenho que arragar a luz Tenho que apagar a luz Tenho que amar a luz Tenho que amar a luz Tenho que pegar os olhos, os sapatos, da gravata, dos desejos, dos desejos Tenho que esquecer a data, tenho que perder a boca Tenho que ter mãos vazias, é ter a alma Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar o amor Tenho que comer o pão, que o diabo amascou Tenho que virar o pão, tenho que lamber o chão Os palácios, os castelos, os voos dos meus sonhos Tenho que viver, cristão, tenho que achar, vergonho E apesar de um alto amanho, alegrar o meu coração E se eu quiser falar com Deus, tenho que me amender Tenho que subir ao céu, sem portas pra segurar Tenho que dizer adeus Nas costas, carinha, decidido E na estrada que ao vilar vai dar em nada Na estrada que ao vilar vai dar em nada Obrigado.